Quando nós falamos de Learning Organization, estamos a falar de uma cultura de aprendizagem. Estamos a falar em trabalhar com as pessoas no sentido de elas estarem envolvidas naquilo que é a estratégia de organização e estarem envolvidas naquilo que é a aplicação prática daquilo que aprendem. Criar esta cultura é um dos maiores desafios que as organizações têm, porque têm que permitir o eu, têm que permitir o envolvimento, têm que permitir os testes, todos a aprenderem em conjunto num propósito comum. Learning Organization é uma cultura, é uma cultura que traz valor à organização, mas que obriga a esforços, dedicação e empenho de todos os envolvidos. Os recursos humanos têm um papel primordial nesta ação, em criar uma forma de aprender, uma cultura de estar e uma forma de apresentar-nos ao mercado. Isto é que é Learning Organizations. cognambiencias. E aí Se inscreva-se em um profissão. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL